Vamos ao nosso quadro Desafios do Agro aqui no Agromais. Você já sabe, né? Nós estamos conversando aí com diversas instituições ligadas ao agronegócio brasileiro para saber quais são as principais dificuldades enfrentadas aí pelo setor produtivo e quais são as formas para resolvê-las e o que elas esperam do próximo governo. Agora vamos conversar então com Silas Brasileiro, que é presidente do Conselho Nacional do Café. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simona. Obrigado pela oportunidade. Prazer é todo nosso, viu Silas? Agora no ano passado os produtores enfrentaram aí restrição hídrica, geada e a segunda estimativa aí da Conab feita em maio, a Praça Afra de Café 2022, com ciclo de bienalidade positiva, né? É de uma produção aí de mais de 55 milhões de sacas de café arábica e também do Conilon. Diante então das adversidades climáticas, oscilas que impactam aí a produção, quais as demandas e ações que devem ser tomadas aí para a melhoria da produção cafeira no mercado interno e também externo? Olha, na verdade, nós que representamos a produção, nós sentimos sem dúvida os efeitos da geada e a seca do ano passado, né? Foi muito grave, mas o reflexo, ele está agora na produção de 2022. Mas temos sem dúvida uma expectativa muito positiva com relação à safra 2023. O clima melhorou esse ano, 2022, as avoras estão bonitas, estão descansadas, porque temos uma safra que, embora fosse um ciclo alto, mas está de um ciclo baixo realmente. Nós esperávamos uma safra aí acima de 65 milhões de sacas e devemos colher em torno de 55. Então, uma redução realmente muito significativa, muito drástica. No entanto, o clima até agora tem corrido muito bem e nós estamos realmente, de certa forma, confiantes que em 2023 nós teremos uma safra, embora de verdade negativa, mas uma safra maior, uma safra que ultrapasse o que nós vamos colher esse ano. Quanto aos desafios de mercado, é sempre aquela questão da sustentabilidade, que o Brasil realmente produz dentro desse princípio e a qualidade do café que o Brasil hoje supera a qualquer fornecedor do mundo. Então, nós estamos realmente muito bem situados dentro do mercado consumidor e mostrando como nós produzimos nesse princípio da sustentabilidade. Silas, em relação aos fertilizantes, como o Conselho vê essa questão da dependência do país pelos insumos importados? Bom, se você falar em grãos de uma maneira geral, a dependência realmente é muito grande. Mas na cafeicultura é muito pequena. Nós, normalmente, nós temos estoques de insumos, isso é básico todos os anos, nós fazemos isso com antecedência realmente muito grande. Então, a guerra que hoje, sem dúvida, está dificultando para os grãos, principalmente, os insumos, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, o NPK, para a cafeicultura o reflexo vai ser muito menor. Nós temos, inclusive, condição de usar organo-minerais, nós temos condição de usar fosfatagem, que ajuda muito, e isso facilita realmente na nossa produção. Então, não é um desafio realmente muito grande para a cafeicultura com relação agora a esse momento em que há uma falta de fertilizantes no mercado de uma maneira geral. É, Silas, até porque o MAPA, o Ministério da Agricultura, o ministro até falou que a guerra ainda não afetou a chegada desses fertilizantes, mas que deve ocorrer, então, essa diversificação de países pela busca de mais fertilizantes. Agora, em relação às pesquisas, Silas, como o Conselho participa para que elas avancem e fortaleçam a qualidade do café, baixem os custos e também coloquem a cafeicultura brasileira cada vez mais no rumo da sustentabilidade, que você já deu uma pincelada sobre ela? Nós temos realmente um foco e isso facilita muito o nosso dia a dia. Nós não trabalhamos com a previsão de um ano ou dois anos, só trabalhamos com antecedência muito maior. Quando nós criamos o consórcio Pesquisa Café em 2007, e em 1997 nós criamos o Conselho Deliberativo da Política do Café, é exatamente para termos condição de investir na pesquisa, sermos mais competitivos e produzirmos com mais qualidade. Então, hoje, a grande preocupação nossa é exatamente essa, a pesquisa quando nós temos condição adversa, climática, como nós estamos vivendo. Às vezes, calor muito forte ou, de repente, frios mais intensos. Então, a pesquisa nos ajuda a produzir variedades que são resistentes a essas oscilações climáticas, isso é muito bom, e também mais produtivas. Há 10 anos atrás, nós produzimos 16 sacos de café por hectare, era a nossa média. Hoje, nós temos uma média de 30 sacos por hectare. Praticamente, dobramos. Então, nós baixamos o custo, tornamos mais competitivos e investimos, nesse período de 10 anos, cerca de 400 milhões em pesquisa. É o melhor investimento que se pode fazer para sermos mais competitivos, para baixarmos custos, para termos qualidade, é exatamente na pesquisa. Esse é o grande segredo e é o que nós temos feito. Então, são 400 milhões entre as empresas de pesquisas da Embrapa Café, as empresas de pesquisas dos estados e as nossas universidades, que participam de maneira muito direta. Então, tudo isso leva realmente o Brasil a uma situação privilegiada em relação aos demais produtores. A pesquisa dá esse norte para a cafeicultura brasileira, para que ela avance cada vez mais. Agora, para atender e dar suporte à produção no cinturão cafeiro, como está a linha de crédito do FUNCAFÉ? Quanto deve estar disponível para a safra 2223? Olha, não temos nenhuma dificuldade com relação a isso. É a única cultura que tem um banco. Então, esse banco, hoje da ordem de 6 bilhões, ele foi confisco no ósseo do produtor, formou-se realmente o FUNCAFÉ, e nós distribuímos ao longo de 12 meses recursos para serem aplicados em custeio, comercialização, pesquisa, promoção do café. Então, é muito bem distribuído esse recurso que nós temos. E, na verdade, nós temos 35 agentes financeiros, inclusive as nossas cooperativas de crédito, que facilita para o pequeno produtor, e temos tido a capacidade de atender toda a demanda dos nossos produtores de café. Isso realmente é muito gratificante para todos nós. E sempre com taxas também menores do que aquelas taxas que são aplicadas pelos agentes financeiros, os bancos de uma maneira geral, e mesmo, às vezes, abaixo do que o próprio plano safra. Isso ajuda muito o produtor de café e estimula em continuar na sua atividade. Agora, Silas, as cooperativas também de produção tiveram aí uma linha de custeio elevada, não é isso? De 30 para 50 milhões, foi isso? Exatamente. Mas, se nós pensarmos essa elevação, há cinco anos atrás, nós tínhamos 3 milhões. Nós fomos evoluindo, chegamos aos 30 e agora 50. Mas por que 50 milhões? Justifica, Simona, exatamente porque os insumos subiram muito. Então, nós precisamos de recursos para as cooperativas que atendem o pequeno produtor em tudo. no financiamento, na estocagem, na assistência técnica, na qualidade do café, no preparo do café para a exportação. Então, é realmente uma área que faz com que os produtores de café sejam muito bem orientados, bem gratificados, e é a casa realmente do produtor. Então, as cooperativas precisavam desse recurso exatamente em função desse custo elevado hoje dos insumos de maneira geral. Porque não foi somente a falta de fertilizante. Parece que houve um momento no comércio que todos aproveitaram e subiram em demasia aquilo que nós consumimos. altos em alguns produtos, por exemplo, de 300%. Achamos que isso vai baixar um pouco. Já estamos sentindo que está melhorando. E com isso, então, nós ficaremos mais competitivos no mercado. E as cooperativas são os agentes que estão lá na ponta, trabalhando com os nossos 330 mil produtores de café no Brasil. Sendo que 78% são produtores de menos de 10 hectares. São pequenos produtores. Esse é o diferencial que se faz. como o recurso da cooperativa é bem distribuído e como ele é social. É o diferencial nosso, representando aqui no Conselho Nacional do Café. Qual a expectativa, então, para o novo Plano Safra 22-23? Deve ser plurianual, como defende o ministro da Agricultura? Olha, na verdade, sim. Nós temos realmente agora uma expectativa positiva. É lógico que estamos passando com o menor estoque de café do Brasil de todos os tempos. O Brasil, que já teve 50 milhões de sacas de café, hoje tem aí em torno de 8 a 10 milhões de sacas. necessário, sim, para atender o mercado. Porque é isso somado aos 55 que nós devemos colher. Então, vai dar para atender o mercado até a próxima safra 20-23, que deve ser de um ciclo mais alto. Mas, o menor estoque de todos os tempos é aquele que nós estamos passando hoje. E isso, sem dúvida, faz com que nós possamos trabalhar de uma forma segura, fidelizando o nosso consumidor. É muito importante isso. Sempre nós procuramos fazer isso. Não perder o consumidor lá fora, principalmente o consumidor europeu, que consome 50% do café produzido no Brasil. Mas temos estoque suficiente com a colheita da agora para atender todo esse mercado, toda a sua demanda. Priscilas, aqui no Desafios do Agro, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta aqui no final. O ano de eleição se aproximando aí. O que esperar do próximo governo em relação às demandas para a cafeicultura brasileira? Olha, nós temos realmente, hoje, nenhuma definição, porque ainda tem candidaturas para serem lançadas, para serem confirmadas, né? É uma realidade. Mas eu creio que o país está tão sólido e tão bem estruturado que não haverá diferença independente de quem realmente venha a ser eleito. E sabemos, podemos contar também com o Congresso Nacional. Eu passei por lá por seis mandatos. Então, eu sei da responsabilidade que o Congresso tem na condução da política do Brasil. Portanto, nós sentimos que, independente de quem seja eleito, o Brasil vai continuar assim, porque o mundo precisa daquilo que nós produzimos. Esse é o grande diferencial que se faz. Ninguém tem terras, solo, como nós temos aqui no Brasil, capacidade técnica, todos os investimentos que fizemos. Eu fui presidente do Conselho da Embrapa. Então, nós investimos muito para exatamente chegar num momento como esse e nós não temos nenhuma dificuldade. independente, então, do governo que venha a assumir ou que vá continuar, nós sentimos realmente que não haverá grande diferença. E vemos também agora a responsabilidade do atual governo, que nós temos, com relação ao plano SAFRA. Quando, apesar das dificuldades, apesar dos desafios que acontecem no mundo como um todo, ele está propenso a lançar um plano SAFRA superior ao que foi no ano passado. imagina só que isso nos dá uma garantia realmente muito grande. Ter recursos para financiamento é algo fundamental para garantirmos realmente a continuidade do desenvolvimento do agro, abastecimento do mundo, e, sem dúvida, o governo está dando essa sua participação, inclusive com o seguro rural, oferecendo um recurso nunca visto. Então, esse compromisso que está sendo feito agora, e esse plano que será lançado agora em junho, nos dá a certeza e a garantia de que o agro vai continuar bem e as coisas no Brasil vão realmente continuar como tem sido no dia a dia, trazendo para o agro todo o apoio necessário, trazendo para a pesquisa o apoio necessário e o mundo buscando realmente esse fornecedor extraordinário, esse fornecedor de confiança que é o nosso país. Está certo, Silas, brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro Desafios do Agro. Obrigada mais uma vez, Silas, e tenha um excelente início muito bom de semana para você, viu? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Muito gratificado, ficamos com essa oportunidade de falar nesse programa que realmente tem uma abrangência tão grande e desafios é o que nós realmente brasileiros não temos medo de enfrentar, estamos sempre prontos para enfrentar o dia a dia. Parabéns.